Ela é ela, se diz que eu vou fazer ela sair daqui. Eu não vou sair daqui, se eu sair daqui é pra direto pra delegacia. Agora, agora eu acho que não tem problema. Vai eu, você e ele. Dá licença, tira a mão de mim. Já não é daqui? Ela tá puxando o meu cabelo. A taça não é daqui? A taça não é daqui? A bala não é daqui? Você me xingou? Ai, minha gente. Sai daqui. Sai daqui. Tá assim, em falta de restante? Ai, meu Deus. Sai daqui. Minha gente, ela me agrediu. Sai daqui. Ai, meu Deus. Sai daqui. Ai, meu Deus. Sai daqui. Ai, meu Deus. Sai daqui. Sai daqui. Falta de respeito. Ela puxou o meu cabelo. Ela me agrediu.